Olá pessoal, vou fazer o almoço e vim aqui fazer um convite a vocês para fazer o almoço junto comigo. Vou fazer o feijão, vou fazer um quilo de feijão, fazer o feijão para a semana, vou fazer também um arrozinho bem gostoso, fazer um peito de frango cozido e ao longo do vídeo eu vou vendo mais o que vou fazer, certo? Espero muito que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não esqueçam de deixar o seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos novos, sempre que eu colocar vídeos novos, tá? Deixa aí o seu comentário, compartilha e eu agradeço muito, isso vai ajudar muito para que o meu canal seja reconhecido pelo Youtube. Aqui eu tenho um quilo de feijão que eu já deixei de molho desde a noite passada. Esse feijão aqui não é carioca, esse feijão aqui é um feijão chamado feijão gordo. Ele é um pouquinho maior, o carocinho dele, e ele é parecido com fava. Deixei também aqui carne de charque, que em alguns lugares é chamada carne seca, né? Deixei de molho também, já troquei a água para tirar mais aquele sal, né? Que ela vem muito salgada. E também vou colocar calabresa, que eu ainda vou cortar. Já cortei a calabresa, agora vou temperar o feijão. Vou tirar o feijão da água, dar uma lavada no feijão e na carne, e vou começar a temperar o feijão. Eu não vou fazer o feijão junto com a carne logo, porque eu não quero que esse feijão fique muito mole. Porque toda vez que eu faço o feijão junto com a carne, até que a carne cozinhe, o feijão já tenha molengado demais. Então eu vou fazer a carne, vou deixar ela uns 10 minutos na pressão. Aí depois é que eu vou juntar com o feijão, para poder cozinhar o feijão junto com a carne, certo? Então aqui na panela, eu vou colocar o azeite e vou fritar o alho. Eu vou fritar uma parte do alho. Na hora que eu for temperar o feijão, é que eu coloco a outra parte do alho. Aqui é só para temperar a carne. Para não deixar a carne cozinhar sem tempero, eu já dou uma temperada nela aqui e tempero também o feijão, para ficar mais gostoso ainda. Vou dar uma fritada no alho, deixar dar uma douradinha, para colocar a cebola. O alho já fritou um pouco, agora eu vou colocar a cebola. Deixar dar uma murchadinha e uma leve dourada. Agora eu vou colocar a calabresa e a carne. Essa carne aqui é 400 gramas, não, 500 gramas. E a calabresa eu coloquei só uma, uma calabresa bem grande. Agora eu vou deixar dar uma refogada. E vou colocar só um pouquinho de água, para não ter o risco de queimar. Deixar 10 minutos e em seguida continuar o procedimento do feijão, certo? Pronto, vou colocar aqui uns 300 ml de água. E vou deixar agora cozinhar, uns 10 minutos. Quando pegar pressão, é que eu conto 10 minutos. Quando realmente começa a cozinhar, né? Os outros temperos, eu só vou colocar quando for para temperar o feijão. Pessoal, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou deixar também o feijão cozinhando por uns 10 minutos. Aí quando passar os 10 minutos do feijão e da carne, eu vou juntar elas em uma panela só. E não vou mais colocar na pressão. Vou terminar de temperar e ajeitar fora da pressão, certo? Mas como eu não gosto de colocar feijão sem temperar, eu vou colocar só uma parte do alho que eu já deixei separado, né? Para colocar no feijão. E vou deixar, dar uma douradinha e vou colocar o feijão. Vou colocar também um pouquinho de pátrica, para ele não ficar sem cor. Aí a outra parte do alho, quando eu for colocar tudo em uma panela, eu refogo. Eu refogo o alho, coloco o feijão e a carne e termino de fazer a temperagem, né? Vou colocar agora o feijão. Vou ficar muito cuidado aqui para não derramar. Eu gosto demais desse feijão, ele é super gostoso. Ele tem um caroço tão grande. Eu gosto muito de fava, que parece com fava. Vou colocar agora a água. Vou colocar bastante água até cobrir o feijão. Pronto. Aqui eu não vou colocar mais nada, só essa parte do alho e um pouquinho da cozinha, né? Dá uma pátrica para dar uma cozinha. E todos os outros temperos eu coloco no final. Pronto, agora eu vou tampar e deixar 10 minutos. Eu não quero que ele fique mole, eu quero que ele fique um pouquinho durinho. Agora eu vou preparar um arroz. Um arroz bem gostosinho. Vou colocar cenoura, cebola e alho. Enquanto o feijão e a carne do feijão estão no fogo, eu vou colocar aqui o arroz para cozinhando. Vou colocar aqui alho. Acho que vocês percebem que eu gosto muito de alho. Tudo que eu faço é com bastante alho. Mas cada um tem o seu gosto, não é verdade? Se alguém não gosta de alho, não é obrigado a usar da mesma quantidade ou usar. Ainda existem pessoas que não gostam de alho e existem pessoas que não colocam. Mas eu acho que se não tiver alho e cebola em uma comida, a comida não tem sabor, não. Vou colocar a cebola. E vou deixar dar uma refogadinha para colocar a cenoura. Porque é o que dá mais sabor na comida. Para mim, né? Não todo mundo pensa igual, não. Mas para mim, é o que dá cheiro e sabor na comida. É o alho e a cebola. O resto vem em segundo lugar. Vou colocar agora a cenoura. Vou deixar dar mais uma refogadinha para colocar o arroz. Como sempre, amo comida colorida. E essas comidas, assim, ficam mais nutritivas, né? Quando a gente coloca uma verdura, quando a gente coloca algo assim, o pigmento, né? Fica mais gostoso, mas também fica mais nutritivo. Vou colocar agora uma colher de sopa rasa de sal. E duas xícaras de 250 gramas. Aliás, 250 ml, né? É a medida dessa xícara. Vou colocar duas delas de arroz. Enquanto isso, já deixei a água esquentando. Para facilitar o cozimento aqui, né? Adiantar mais. Aí eu já deixei a água esquentando para colocar aqui no arroz. Vou colocar agora a água. Até cobrir o arroz. Vou deixar cozinhar até os grãos ficarem molinhos. E secar essa água todinha. Vou preparar agora o frango. Meu azeite tinha acabado. Eu fui pegar outro. Vocês percebem, pessoal, que eu uso azeite em tudo para refogar alho, cebola. Só que eu não coloco uma multidão de azeite. É só um fiozinho de azeite mesmo. Só para deslizar na panela. A minha comida não fica gordurosa. Vou colocar aqui o alho. O mesmo procedimento de toda a panela que eu vou fazer. Deixar o alho dar uma refogadinha. E dar uma leve douradinha. Para continuar o procedimento da receita, certo? O arroz já está cozinhando ali. O feijão, a carne ali. Eu não coloco tampa no arroz. Porque toda vez que eu coloco, quando começa a ferver, aí esborrota. Derrama. Porque cria uma espuma, né? O arroz. Aí eu prefiro não colocar tampa para não ter o risco de derramar. E me alafogando todinho. Vou colocar o frango agora. É o peito de frango. O peito de frango está com ovo, certo? Não é o peito de frango sem ovo, não. Então, eu só fiz cortar. Tirar a pele, né? As gordurinhas que ficam do lado. E cortei. Vou deixar dar uma refogada aqui no alho. E vou colocar uma cebola. Vou colocar agora a cebola. Ela vai ter colocado logo na hora de refogar o alho. Mas o sabor continua do mesmo jeito. Vou colocar aqui um pouco de açafrão. Um pouco de páprica. Para dar uma corzinha, né? Quando juntam os dois, a páprica e o açafrão, fica muito mais bonita a cor. Do que se usasse só a páprica. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Um pouquinho, né? Porque ela é muito ardosa. Vou colocar um pouquinho dessa pimenta preta. Embora, essa pimenta que a gente comprou, não ade não. Não tem nem gosto de pimenta. Eu acho que essas coisas são misturadas. Vou colocar aqui meia colher rasa de sal. Colher de sopa, certo? Pronto. O feijão pegou pressão agora. A carne pegou primeiro, mas o feijão pegou agora. Aí agora eu vou contar dez minutos. Para não cozinhar demais. Porque como ele fica de mono, ele amolece mais fácil, né? No cozimento. Porque ele está hidratado. Aí eu não posso deixar muito tempo. Como eu não vou colocar mais na pressão, eu deixo dez minutos. Aí eu vou ajeitar ele em outra panela fora da pressão. Deixar o frango agora cozinhando. Mas na verdade eu vou fazer ele sequinho. Não vou deixar ele cozido no caldo não. Com o caldo não. Eu vou deixar ele sequinho. Tipo assado, né? Mas sem colocar a gordura. Só com a gordura do azeite mesmo que eu tenho colocado. Que é tão pouco que nem dá para engordurar. Aí eu vou deixar ele secar. E deixar ele bem sequinho. Secar o líquido, né? E deixar a carne ficar bem sequinha. Pronto, pessoal. A carne do feijão já cozinhou os dez minutos. O feijão também já cozinhou os dez minutos. Agora eu vou colocar a carne aqui. E vou refogar com cebola e alho. Não vou colocar a gordura porque já tem a gordurinha da carne. Vou colocar aqui o alho. A carne não ficou com caldo, pessoal. Eu demorei um pouco para tirar e secou demais. Mas tá bom. Não queimou. É o que importa, né? Era para ter ficado com um caldinho. Mas o caldo do feijão, quando misturar tudo, fica um sabor bom. Vou colocar a cebola. Vou deixar dar uma refogadinha aqui do lado. Para misturar com a carne. Vou deixar dar logo uma douradinha aqui, né? Misturar aqui. Deixar refogar agora a carne com a cebola e o alho. O arroz já tá pronto. Já cozinhou. Ali, ó. E o frango continua no fogo ainda. Vou colocar agora o feijão. Mesmo eu deixando só 10 minutos, o feijão já cozinhou bastante. Eu pensei que ele ia ficar mais durinho. Mas não ficou. Mas também não ficou mole demais, não. A pontinha esmagada, não. Como sempre, né? Não tem panela grande o suficiente. E vai ficar nessa panela aqui mesmo. Panela pequena. Mas dando para mexer, é o que importa. Agora eu vou deixar ferver bastante. Para o sabor da carne penetrar no feijão. Vou colocar agora o resto do tempero. Ainda vou olhar depois que tiver fervendo bastante, se tá bom de sal. Se não tiver, que eu coloco um pouquinho. Porque a carne foi dessalgada, mas... Às vezes nem precisa colocar sal. E às vezes precisa. Na maioria das vezes eu não coloco, não. Fica só o sal da carne mesmo. Vou colocar aqui só uma pitadinha de pápica. Para dar mais uma corzinha, que ele não ficou muito... Ficou muito com cor, não. Ali é safrão, aliás. Esse aqui é pápica. Vou colocar um pouco de pimenta calabresa. E um pouco de pimenta preta. Para dar um saborzinho melhor, né? Eu gosto de bastante tempero. Nordestino gosta de tempero. As pessoas do sul não gostam muito de comida muito temperada, não. Gostam muito de usar especiarias, não. Mas eu amo. Amo colocar bastante tempero nas minhas comidas. Olha como tá bonito, tá vendo? Ficou no ponto que eu queria. O feijão ficou um pouquinho durinho. Não ficou muito cozido. Também não ficou duro. Demais. Vou dar uma olhadinha agora no frango. O frango já secou a água. Já tá sequinho. Eu vou deixar ele... A carne tem que ficar bem sequinha. Tá quase bom já. Já secou bastante. Depois eu mostro pra vocês. Vou colocar aqui uma colher de sopa de tempero do Guedes. Esse tempero tem vários... Vários legumesinhos dentro dele. Inclusive cenoura, né? Parece que ele tem... Eu não me lembro direito, mas eu acho que ele tem salsa, cebola, alho. Cenoura. Acho que tem açafrão também, que a cor dele é parecida com a cor de açafrão. Pronto. Vou deixar ferver agora. Bem fervido pra... Pra ver o sal. Vou olhar agora o frango. Colocar aqui pra frente. Tá ficando bem sequinho, tá vendo? Ele fica douradinho, ó. Não precisa nem colocar gordura nele. Ele cozinha um pouco na água dele. No líquido dele. Aí quando termina de cozinhar o líquido dele, né? Seca o líquido dele. Líquido dele. Aí... Ele dá uma assadinha, tá vendo? Fica douradinho, ó. Igual esse aqui, ó. Aí fica no ponto. Não precisa colocar fritura. Nada pra fazer fritura. Não precisa colocar água. Na água dele mesmo cozinha. E depois de secar a água, ele doura. Porque essa panela aqui ajuda, né? Porque por ser antiaderente, ela ajuda. Se fosse uma panela de alumínio, talvez não desse certo. Talvez ele grudasse e quebrasse o frango todinho e não acontecesse do mesmo jeito que tá acontecendo aqui. De ficar douradinho depois de seco. Eu acredito que se fosse uma panela de alumínio, ele ia grudar. E ia quebrar o frango todinho. Aqui o frango já tá pronto também. Já tá no ponto. Então, arroz pronto. O frango pronto. E o feijão já quase pronto. Agora eu vou fazer uma saladinha. E eu acho que só. Vou contar de fazer um purê. Acho que eu vou fazer um purê. Porque eu amo fazer purê. Meu menino também gosta, eu gosto. Vou fazer um purê aqui pra ele comer. Vou colocar as batatinhas no fogo. E depois eu mostro pra vocês. Vou colocar aqui uns 300ml de água. Porque o caldo tá muito grosso. Senão vai queimar embaixo. Pra não ficar com o caldo muito fino. E vou colocar um pouquinho de sal. Porque eu vi que ficou super insolso. Não ficou com muito sal não. Vou colocar só uma pitadinha mesmo. Menos de meia colher de sal. Bem menos. Agora eu vou deixar ferver mais um pouco. E colocar um pouquinho de coentro aqui em cima. Quem não gosta de coentro, coloca salsinha. Vou colocar aqui um pouco de coentro. Esse coentro aqui, eu corto ele e congelo. Porque quando deixa fora, de repente ele estraga. E vou colocar a cebolinha também. A cebolinha do mesmo jeito. Eu congelo. Antes que estrague, eu corto tudo e congelo. É melhor fresco, né? Mas pra não se estragar, tem que congelar. Porque eu não vou usar tudo de uma vez. Quando compra. Pronto. O feijão já está pronto. Agora eu vou esperar só a batatinha cozinhar pra fazer o purê. E vou fazer a salada. E olha aí, pessoal. Nosso feijãozinho super gostoso. Prontinho. Tá de dar água na boca. Bastante carne. Bem temperado. E aí nosso arrozinho pronto. Batatinha no fogo. Aqui nosso franguinho também tá pronto. Só terminar agora. E olha aí, pessoal. O almoço já prontinho. Nosso feijão delicioso. O arroz bem colorido. Purê. A salada. E o nosso franguinho. O purê e a salada. Eu não fiz o vídeo porque salada todo mundo sabe, né? Fazer. E o purê já tem vídeo aí no canal. Tudo maravilhoso. Bora lá agora fazer o meu prato. Colocar aqui um arrozinho. Colocar o feijão. Delicioso. Purê. Saladinha. E um franguinho. E olha aí, pessoal. Que delícia. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber vídeos novos. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau! 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 E aí